Quatro dias depois de ser preso na Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, o ex-presidente Michel Temer teve o pedido de liberdade aceito pelo desembargador federal Antônio Van Atié, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A decisão também põe em liberdade o ex-ministro Moreira Franco e mais seis investigados que estavam detidos desde o dia 21 de março. Segundo o Ministério Público, Michel Temer é líder de uma organização que recebeu propina na construção da usina nuclear de Angra 3 por meio de contratos com empreiteiras. Os suspeitos também são investigados pelos crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação. Legenda Adriana Zanotto